Música Oi aí pessoal, tudo bom? Então no vídeo de hoje eu vim aqui trazer um vídeo que eu tava recebendo muitos e-mails, muitos inbox no Facebook, comentários no Insta, muita gente tava pirando pra que eu contasse tudo sobre minha primeira habilitação. Então, e muita gente tava curiosa, querendo que eu gravasse um vídeo falando e até mesmo semana passada, quarta-feira, ai não sei, enfim, recentemente, um dos últimos vídeos do canal que eu postei foi um vlog que eu estava, ó, pilotando, tava dirigindo e muita gente falou Nossa, que legal, Bia, você dirigindo sozinha, que linda, ai você tá dirigindo, nossa que legal e eu fiquei muito feliz com os comentários positivos, né? Então, como muita gente tava querendo saber, queria muito, saber de tudo, eu decidi gravar então um vídeo, eu coloquei na fanpage do blog, né? Então se você não acompanha a fanpage, você perdeu a oportunidade de fazer perguntinhas pra Bia responder nesse vídeo eu vou deixar aqui agora o link da fanpage pra você que ainda não curte, então você perde muita coisa, gente porque qualquer coisa que acontece, o único meio de avisar é por lá, pela fanpage Então eu pedi pras meninas e meninos fazerem perguntinhas, tá? Lancei uma foto na fanpage e abaixo dessa foto vocês tinham que fazer as perguntinhas e dúvidas que vocês tinham e aí eu selecionei algumas perguntinhas, as mais, assim, que tem mais, assim, gente perguntando, né? E vou falar tudinho pra vocês, tá bom? Bom, então a primeira perguntinha é da Priscila Della Rosa Muito obrigada por perguntar, big beijo E ela perguntou Bia, você já sabia dirigir antes de começar as aulas? Se sim, isso te ajudou ou atrapalhou na hora dos testes? Sucessos, linda Obrigada, amore Então, assim, eu sabia sim, mas não de pegar o carro e sair sozinha pra um monte de lugar, sem carta que nem muita gente faz, já vai pra tudo quanto é lugar, às vezes por necessidade e às vezes por ser vergonhice, né? Então, né, eu só, eu sabia, mas assim, eu dirigia sempre em condomínio fechado dirigia algumas vezes na praia, em um lugar que meu pai me levava, que era bem tranquilo Então, eu já sabia sim, já tinha um pouco de noção, sabe? Já conhecia como que eram os comandos de um carro E assim, sempre foi carro manual que eu dirigia Eu nunca dirigi um carro automático Então, eu sabia, assim, mais ou menos Mas não me atrapalhou não Porque como eu não dirigia, eu não tinha o hábito de dirigir muito Eu não peguei nenhuma mania e nenhum hábito que poderia me prejudicar na prova Me ajudou sim, porque eu adiantei um pouco minhas aulas práticas Então, logo já, como eu já sabia dirigir, o meu instrutor pulou um pouco das aulas Me deu algumas aulas, tipo, de ficar dirigindo, fazendo um percursozinho Logo, ele já me mandava toda hora pra fazer a baliza, né? Porque era uma coisa que pra mim era nova Então, me ajudou sim No meu caso, me ajudou porque eu não dirigia muito Eu tinha só a noção Então, ele não precisou me ensinar o básico, sabe? Como sair com o carro Isso daí, eu já sabia tudo O que ele me ensinou mesmo foi mais noção de pegar na rua e tudo mais E fazer a baliza Então, não me atrapalhou não E eu já sabia um pouquinho Bom, a próxima perguntinha é da Bianca Matias E ela perguntou Bia, quando você começou as aulas práticas Você fez a de moto? E como se saiu? Porque muitas meninas não têm equilíbrio na moto E preferem muitas vezes o carro Como foi com você? Beijo, xará Um beijo, Bianca Prazer, xará Bom, gente A minha habilitação é a B Então, eu só tirei carta para carro Porque eu não gosto de moto Pra quem não sabe Eu odeio moto Não gosto nem de andar Nem um pouquinho Quando eu era pequena, eu adorava Mas, gente Eu não gosto de moto Nem pra andar com passageiro Quem dirá pilotar uma moto E assim Se me perguntem por que eu não gosto É porque Ai, eu não tenho paciência de ficar lá E quando vira, assim A curva é um monte de medo Acho que parece que vai cair E outro Você fica aquele cheiro podre De escapamento Você vai passar um demaquilante na cara Depois você anda de moto Sai um negócio Parece que você entrou dentro De um saco de carvão e saiu Ai, gente Não gosto Não sou muito chegada a moto E... É... Assim Eu já tentei Pilota subir numa Burgmanzinha Aquela que você só acelera Eu não consegui me equilibrar de jeito nenhum Então, eu não tirei Carta A e B Que seria moto e carro Então, foi só carro Bom, a próxima perguntinha É da Amanda Freitas Vargas E ela falou Oi, Bia, tudo bem? Tudo ótimo, gata E você? Queria saber Como foi sua experiência Ao tirar sua habilitação Ficou com medo? Reprovou alguma vez? Tirou habilitação de carro e moto? Eu reprovei três vezes E dá uma sensação muito ruim Beijos Então, vamos lá Pra primeira pergunta Ficou com medo? Então É... Na... Eu fiquei... Não com medo, assim Eu fiquei meio nervosa Porque, tipo assim É uma... Dá nervoso, gente Porque reprova muita gente mesmo Você vê as pessoas reprovando Então, eu fiquei nervosa Na prova teórica Foi tranquilo, assim Eu tava meio nervosinha Mas não que nem a prática A prática dá bem mais nervoso E... Se eu reprovei alguma vez? Não Eu não reprovei nas duas Nenhuma das duas eu não reprovei Então, graças a Deus E... Pra quem me perguntar Se eu fiz algum ponto Eu fiz sim Eu fiz um ponto... Três pontos, né? Na hora da baliza Que eu esqueci... Que eu dei uma seta Só que na hora que você tá fazendo a baliza A seta volta E você tem que dar de novo, né? Porque tem os comandos do volante E aí, conforme você vai virando A seta vai voltando E aí, eu esqueci de dar Então, eu fiquei com três pontos Mais um ponto eu reprovava Mas eu não reprovei nenhuma das duas E como eu já respondi Eu só tirei de carro E... Que duro, né? É duro Eu vejo muita gente que reprova Uma, duas, três, quatro vezes Porque assim Não é fácil Pra quando você acaba De aprender a dirigir Mas hoje eu olho aquele percurso Sabe? Eu lembro e falo Gente, que coisa idiota Se fosse eu fizesse agora Que eu já tô mais dirigindo Eu não ia ter nem os três pontos da baliza Entendeu? É super tranquilo Mas assim O problema é o nervoso O nervosismo que dá E tudo mais É a pressão, né? O examinador lá do lado Se você reprovar Você tá lascada Vai ter que esperar Vai demorar mais Essa carta Dá nervoso Mas é... Eu acho que se você for uma pessoa calma E souber fazer Você vai tirar de leite A próxima pergunta é da Laerice Cerezel E ela perguntou Oi, Bia, tudo bem? Tudo ótimo, gata E você? Gostaria de saber Como foi a primeira vez Que você começou a dirigir Sem supervisão de ninguém E a sensação de pegar o carro Gente Agora eu já tô indo pra tudo quanto é lugar Sozinha, né? Mas a primeira vez Que eu fui sozinha Na verdade Eu não fui extremamente sozinha Eu tava indo na frente E o Cauê atrás Entendeu? O Cauê no carro dele E eu no meu carro Mas eu fui super ótima Sabe? Fui tranquila Fui um pouco lerda, né? Porque quando a gente começa a aprender na autoescola É só 20, 30 km por hora Só que na rua O povo passa que nem louco E a gente não pode andar 20 km por hora Entendeu? Mas assim Eu fiquei, sabe? Bem tensa Mas eu dirigia melhor Do que quando eu tava com uma pessoa do meu lado Porque parece que quando você tá sozinha Você presta mais atenção Você fica mais atenta a tudo Entendeu? Mas eu me dei super bem Assim, não fui muito mal Fui super ok E dá aquele nervosinho Porque você tá sozinha Você fala Meu Deus Tô sozinha em um carro E um monte de carro passando Mas foi tranquilo E... Foi tranquilo Bom A próxima perguntinha é da Camila Leal E ela perguntou Você quem quis começar com as aulas Ou alguém te incentivou? Um beijo, Ca Então É... Eu mesma quem quis Quando eu fiz 18 anos Eu faço aniversário dia 2 de março É... Era carnaval Pro meu azar Então eu tive que esperar mais 3 dias Pra depois do dia 5 Que eu conseguir ir na autoescola Eu fui desesperada, gente Eu fui desesperada Quis mesmo Porque eu acho muito bom você Ter esse interesse Porque quanto mais a gente demora Pra fazer as coisas Pior é Então Eu conselho Fez 18 anos Se tiver condição de ir lá Tirar sua carta Vai, gente Porque é a melhor coisa Você Precisa de alguma emergência Você pega o carro Você vai Você precisa ajudar alguém Você pega o carro Você vai Entendeu? Então assim É uma coisa que eu mesma quis Ninguém Assim Meus pais me incentivaram muito Porque eu quis Mas ninguém precisou me forçar Entendeu? Incentivo eu tive Desde o começo Que eu falei que eu queria tirar a carta Logo que eu fiz esses 18 anos Mas Me forçar não Foi por livre e espontânea vontade Bom A próxima perguntinha É da Joyce Daniela Um beijo, Joyce E ela perguntou Olá, Bia Tudo bem? Tudo bem, gatas Tudo bem pra geral Todo mundo quer saber se eu tô bem Tudo bem e você? Então Ela perguntou Eu gostaria de saber Sobre se a prova final É difícil E dá muito medo Tem alguma atenção? Explica pra gente Beijos lindas Amo seus vídeos Um beijão Princesa Muito obrigada pelo carinho Então Difícil não é Como eu tava comentando com vocês Na pergunta anterior Difícil não é O problema é que a gente fica tensa mesmo Eu sou uma pessoa extremamente nervosa Eu sei que eu fiz aquela prova cega Cega, gente Eu juro Parecia que eu tinha dormido Parece que o cara tacou uma pedra na minha cabeça E depois eu acordei Porque, gente Eu parecia Eu não vi nada Mas eu fiz a prova totalmente Tipo, certinho E é uma coisa tão besta Tão besta Tipo, é um quarteirão Baliza acabou, gente É muito moleza Mas dá atenção sim De ter o examinador lá E os caras são mais sérios Sabe? Eles são bem sérios Não vão ficar te adulando Passando a mão na sua cabeça E a atenção dá sim, gente Não tem como Então, o que eu indico É vocês aproveitarem ao máximo Essas aulas práticas Aproveitem mesmo Pra que vocês cheguem na hora da prova Estejam bem calmos Durmam bastante um dia antes Eu sei que é difícil Porque você tem que estar calmo Porque o nervosismo só atrapalha Porque é uma coisa tão besta, gente É um percurso, sabe? Bem simples Hoje pra mim é muito simples Na época foi complicado Eu tava nervosa Mas assim Difícil, difícil não é Eu sei que todo mundo É capaz de fazer Se você treinar Se você souber Se você ficar calmo Você consegue Bom, a próxima pergunta É da Rafaela Fernandes E a Rafa perguntou Quanto tempo demora pra tirar? Então Eu tirei Foi em março E eu ganhei entrada em março E minha carta saiu No comecinho de junho 11 de junho, né? Deixa eu pegar aqui E dar uma coladinha Isso Dia 10 de junho Bom, então foram 3 meses Assim, 3 meses Bem contadinho Certinho E não demorou Mas assim Eu sei que de autoescola Pra autoescola Muda esse tempo Se você demorar Pra fazer suas aulas De algum problema Você não poder ir Vai demorar mais Se você não Se você Exemplo Se você reprovar em alguma Vai demorar mais Então no meu caso Foram 3 meses Mas isso não é Gente, não vou falar Que todo mundo Em 3 meses Vai começar a processar Todas as autoescolas Porque a minha foi 3 meses Não, cada autoescola É um jeito, tá bom? Não vem me Não vem me dar louco Comigo não Agora a próxima pergunta É da Cintia Ferreira E ela perguntou Você saiu bem na baliza? Ficou com medo Da hora da prova? Beijos, linda, sucesso Bom, como eu já disse Na hora da prova Eu fiquei nervosa Mas não fiquei com medo Assim, fiquei tensa, né? E na baliza eu me saí bem sim Porque eu treinei muita baliza, né? E uma dica é você treinar Com o mesmo carro, gente Então se você vai fazer Exemplo Eu fiz com o Fox Se você vai fazer a prova Com o Fox Não pega outro carro Pra tentar fazer baliza Até você fazer a prova Não pega outro carro, gente Essa é a dica Porque de um carro pro outro Muda muito a embreagem Muda o espaço do carro Os pontos da baliza Até mesmo pra dirigir, gente Se você tá fazendo Tenta fazer suas aulas Uma em cima da outra E já logo fazer a prova E não pega outro carro E eu me saí bem A única coisa que Quase me fez reprovar Foi que eu esqueci De voltar a seta, né? Na hora que o volante voltou Mas é Me saí bem sim Agora a próxima pergunta É da Amanda Tosta E ela perguntou Bia, você já está pegando O carro sozinha Ou ainda sente insegurança? O carro de quem Que você já pega? Ou já tem o seu? Então já estou pegando O carro sim Já estou indo pra Tudo quanto é lugar Que eu preciso Então insegura, insegura Eu nunca fiquei muito Porque assim O Cauê muitas vezes Quando a gente ia pro lugar Ele deixava eu voltar Com o carro dele Claro, depois que eu tirei Minha carta Então eu já comecei A pegar a prática um pouco, né? E aí Quando eu ganhei o meu carro Agora respondendo A segunda pergunta Se eu pego o carro de alguém Ou é o meu E é o meu sim Ganhei de presente Do meu pai De 18 anos Obrigado pai Amo você Então Quando eu já fui pegar O meu carro Eu já estava Já com uma prática, né? Mas claro que eu estranhei um pouco Porque de um carro pro outro Dá aquela diferença Mas eu não fiquei muito segura não, gente A dica é Você não pensar Porque se você for lá Pegar o carro E pensar Vai ter caminhão gigante Vai ter ladeira Vai ter gente louca Passando quase por cima de você Vai ter um monte de coisa Vai ter trânsito Você não pega o carro Só você fazer assim Ah, preciso ir no mercado Eu vou Preciso ir no shopping Eu vou Pega o carro e vai, gente Essa é a dica Não fica molando Porque se você pensar No que possa acontecer No que tem na rua Você não pega Então foi isso que eu fiz Falei que vou e vou E ponto final E todo mundo se admirou Minha mãe, meu pai Cauê Todo mundo se admirou Nossa, você já foi sozinha? Pois bem, meu filho Eu fui, fui embora Fui firme e forte E aí que você vai pegando a prática, né, gente? A próxima perguntinha é da Engre de Roberta E ela perguntou Bia, sempre tive medo de dirigir Mas sempre quis E com você? Como foi? Tinha medo? Se sim Como superou? Manda um beijo Como superou? Manda beijo Um beijo, linda Então, eu nunca tive medo, gente Sério Eu acho que, assim Tem muita gente que eu vejo Que tem medo Mas eu nunca tive medo Porque eu já tinha uma noção Não sei Nunca tive medo Eu sempre tive mais vontade do que medo Acho que isso é importante Você querer mais do que ter medo Porque não tem segredo, gente Assim, é uma coisa que vem da pessoa Não sei como explicar Às vezes você fala Nossa, mas como a pessoa tem medo Mas é da pessoa Então eu nunca tive esse problema Mas supera esse medo Porque você vai ver Que não é um bicho de sete de cabeça E você vai conseguir dirigir Tá bom? E agora A próxima e última perguntinha Porque senão o vídeo vai ficar longo demais Eu poderia responder bem mais perguntinhas Mas senão vocês vão me matar Que é da Kézia Estefan É isso? E ela perguntou Qual foi a maior dificuldade Na hora de dirigir pra você? Manda um beijo pra mim Te adoro Beijão, linda Muito obrigada por perguntar Então, a maior dificuldade No começo Deixa eu pensar Foi um pouco de saber a hora da certa da marcha Eu acho que isso Essa é muita dificuldade de muitas pessoas Fora, tipo Eu sei que muitas pessoas têm muita dificuldade com ladeira Eu sempre fui um pouco boa, assim Fazer ladeira Mas no trânsito é um pouco diferente Eu senti um pouquinho de dificuldade Mas a primeira dificuldade que eu tive Foi em questão de marcha Porque assim, na autoescola a gente fica sempre em primeira e segunda, né E quando a gente vai pra rua A gente já tem que entrar Pra terceira, pra quarta, pra quem tem que seja, né Depende de onde você vai estar Eu tinha que... Eu fiquei com um pouco de dificuldade na hora de reduzir a marcha Na hora de saber que na ladeira eu tenho que colocar uma marcha menor Senão o carro não sobe, entendeu? Então eu acho que meio uma dificuldade que eu tive Mas agora com a prática já não tenho mais Que é a marcha E na ladeira eu já tive, assim, um pouquinho de receio, sabe De na hora você vai lá ver aquela ladeira imensa Um monte de carro já parado E esperando o farol abrir aquela adrenalina Não sei o que Puxando embreagem Engata a primeira Piscinador Puxa de mão E aí, uma beleza, sabe Aquela confusão Então dava aquela adrenalina Mas essas foram as minhas duas dificuldades, né Que foi o que mais me... Ai, meu Deus, que medo, né Mas é, você tira de letra, gente Eu acho que medo a gente tem que passar por cima E dirigir é uma necessidade Sei que pra muita gente Tem muita gente que tem medo e necessita Mas que eu acho que todo mundo tem como quebrar Porque é na lada de um bicho de sete cabeças, tá bom? Então é isso, meus amores Essas foram as perguntinhas Eu espero muito que vocês tenham gostado Quero agradecer a todas as meninas que perguntaram, tá bom? E se você tiver mais dúvidas Me deixam aqui nos comentários Que eu posso responder pra vocês, tá bom? E vocês devem estar querendo ver a foto, né Da minha primeira habilitação E eu vou mostrar pra vocês, tá? A coisa linda Que é a Bia, né Na foto da habilitação Porque a gente sabe, né Que foto 3x4 é o desastre, é a derrota Depois você foi pra guerra Foi amacetada pelo caminhão Eu não sei o que acontece, gente Você pode estar a pessoa mais linda A mais produzida do mundo Sem ficar feia naquela... Nesse diacho dessa foto 3x4 Mas enfim, amores Então se você gostou desse vídeo Não se esqueça de dar um joinha aí pra Bia De se inscrever aqui embaixo E não deixe de mandar sugestões de vídeos pra mim, tá bom? Que eu vou gostar muito Fiquem também atentas sempre na fanpage Que lá tem super novidades E sugestões de vídeos Então pra você que gosta de perguntar Quer interagir comigo aí no canal Não deixe de acompanhar a fanpage Porque é lá que vai todas as perguntinhas Que eu respondo aqui nos vídeos, tá bom? Um super beijo, meus amores Fiquem com Deus e até o próximo vídeo Tchau! Tchau! Tchau!